Então galera, hoje vamos conhecer mais um gigante da Panasonic, o S.A. MAX 700. Com duas caixas enormes, este mini-system prometia no Brasil uma potência total de 1740 watts RMS. Vamos vê-lo por dentro e aferir sua real potência, exclusividade do ser eletrônico. Se inscreva no canal para que novas matérias sobre eletrônica e testes como este saiam cada vez com mais frequência. Este mini-system conta com rádio AM e FM, CD player para um disco, dupla entrada para pendrive, entradas auxiliares frontal e traseira, além de memória interna de 4 GB. Conta ainda com entrada para microfone e recursos DJ. Possui também iluminação personalizável e sincronizada dos Kenobis e alto-falantes. Infelizmente, ainda não contava com Bluetooth, indispensável nos dias atuais, mas nada que um bom adaptador não possa resolver. No módulo central, que embora gigante, pesa menos de 5 kg, vamos encontrar, à direita, a fonte de alimentação chaveada. No centro, o mecanismo do CD. E à esquerda, a placa principal, com todo o processamento de áudio e as saídas de som classe D, baseadas em 4 integrados TAS5624A, que podem fornecer cerca de 300 watts cada, ou seja, por volta de 1.200 watts RMS totais. Da mesma forma, como no seu irmão, o SA Max 200, que também está aqui no canal, eles estão configurados na forma de tri-amplificadores estéreo, com canais separados para os graves baixos, graves médios e médios agudos. O canal grave baixo excita o over de 15 polegadas. O canal de graves médios, o over de 8 polegadas. E o canal de médios agudos, o mid-range e o tweeter, respectivamente, de 4 e 2,3 polegadas. Antes de partirmos para o teste de potência, gostaria de deixar minhas impressões sobre o equipamento. O SA Max 700 tem uma considerável qualidade de som, um bom visual e incrível pressão sonora, até exagerada para uso residencial. Seus comandos são simples e intuitivos e, é mais um equipamento que acredito não ter deixado nenhum comprador insatisfeito. Mas isso, nós vamos conferir nos comentários. Agora vamos lá, conferir quantos watts RMS esse aparelho realmente fornece. Teste do canal de graves, com sinal de 100 Hz e carga resistiva de 2 ohms. 27,5 volts. Antes de continuarmos com o teste, observem que a rede elétrica estava em 119,3 volts e a corrente consumida pelo aparelho em 3,5 amperes, o que mostra um consumo de 417 watts, muito maior que o mencionado na etiqueta traseira, lembrando que apenas um dos seis canais do aparelho estava carregado. Conforme já citei em vários vídeos, o consumo mencionado para aparelhos de som atualmente é só uma média para o aparelho em volume baixo. Continuando, como são dois canais idênticos, podemos contar com cerca de 756 watts de graves baixos. Agora teste do canal de graves médios, com sinal também de 100 Hz e carga de 3 ohms. Os mesmos 27,6. 255 volts, só que em 3 ohms, que correspondem a 252 watts. Em dois canais idênticos, 504 watts de graves médios. Agora o canal de médios e agudos, com sinal de 1 kHz e carga de 3 ohms. 27,4 volts, correspondentes a 250 watts. Em dois canais idênticos, 500 watts de médios e agudos. Somando tudo, 1760 watts RMS com 10% de THD. É galera, temos vários aparelhos da Panasonic testados aqui no canal, e todos têm potências honestas. Mas este Max 700 superou positivamente as expectativas, fornecendo uma potência inclusive maior que a recomendada pelo fabricante dos integrados de saída. Agora, quanto a durabilidade do equipamento e alto-falantes, vamos aguardar os comentários que, como sempre digo, são tão importantes quanto o próprio vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para mais matérias sobre eletrônica e testes como este. E fiquem todos com Deus.